Mark Sinclair Vincent, mais conhecido como Van Dizel, é um ator, roteirista e produtor de cinema norte-americano. Depois de aparecer no filme de guerra Saving Private Ryan, ele ganhou fama internacional com seu papel como Dominique Toretto na franquia The Fast and The Furious. Dizel iniciou sua carreira em 1990, mas inicialmente lutou para ganhar papéis até escrever e produzir o curta-metragem multifacial, que atraiu a atenção do diretor Steven Spielberg, que estava desenvolvendo o filme Saving Private Ryan. Spielberg reescreveu elementos do filme para permitir que Dizel aparecesse, o que ajudou a iniciar sua carreira. Posteriormente, ele dublou o personagem título em The Iron Giant, e ganhou uma reputação como estrela de ação depois de estrelar em The Fast and The Furious, The Chronicles of Riddick na série XXX. Mais tarde em sua carreira, Dizel também ganhou notoriedade por emprestar sua voz ao personagem Groot em Guardiões da Galáxia, bem como no universo cinematográfico Marvel, e no filme de animação Ralph Breaks The Internet. Ele também fundou a produtora One Race Filmes, que produziu várias de suas principais películas. Fora dos filmes de ação, Dizel obteve sucesso comercial em vários outros gêneros, como no filme de comédia The Pass-A-Fire, enquanto sua atuação em Fahind McGirt foi elogiada. Ele está representado para interpretar o personagem de quadrinhos Bloodshat em sua adaptação cinematográfica, e está programado para aparecer nas sequências de Avatar. Dizel nasceu no condado de Alameda, Califórnia, com seu irmão gêmeo fraterno, Paul. Sua mãe, Delora Shirley Vincent, é astróloga. Dizel afirmou que ele é de etnia ambígua. Sua mãe tem ascendência inglesa, alemã e escocesa. Ele nunca conheceu seu pai biológico e afirmou que tudo o que sei de minha mãe é que tenho conexões com muitas culturas diferentes. Dizel se identificou como definitivamente uma pessoa de cor, e declarou que o relacionamento de seus pais teria sido ilegal em partes dos Estados Unidos devido a leis anti-misigenação. Ele foi criado em Nova Iorque por sua mãe caucasiana e padrasto afro-americano, Irving H. Vincent, um instrutor de teatro e gerente de teatro. Dizel estreou no palco aos 7 anos de idade quando apareceu na peça infantil Dynas Sordor, escrita por Barbara Garçon. A peça foi produzida no Fiatre for the New City, em Greenwich Village, em Nova Iorque. Seu envolvimento na peça ocorreu quando ele, seu irmão e alguns amigos invadiram o espaço Fiatre for the New City, na Jânia Street, com a intenção de vandalizá-la. Eles foram confrontados pelo diretor artístico do teatro, Crystal Field, que lhes ofereceu papéis no próximo show, em vez de chamar a polícia. Dizel permaneceu envolvido com o teatro durante a adolescência, frequentando o Hunter College de Nova Iorque, onde estudos em escrita criativa o levaram a começar a escrever roteiros. Ele se identificou como um ator multifacetado. Aos 17 anos, Dizel trabalhou como segurança em alguns clubes de Nova Iorque, adotando então o nome de Van Dizel. No ano seguinte, ele matriculou-se na Hunter College para estudar inglês, onde aperfeiçoou suas habilidades de roteirista, saindo três anos depois, para ir para Hollywood, decidindo continuar a carreira de ator. O primeiro papel de Dizel no cinema foi uma breve aparição não acreditada no filme de drama Awakens. Sua mãe deu-lhe um livro Filmes ao Preço de Carros Usados, de Rick Schmidt. O livro demonstrou a Van que ele poderia controlar a sua carreira, fazendo os seus próprios filmes. Conseguiu 3 mil dólares, escreveu uma história baseada nas suas próprias experiências e filmou em menos de três dias, a curta-metragem multifacial. O filme de 20 minutos foi escrito, produzido, dirigido e estrelado por Dizel e mostra a vida de um aspirante ator que para conseguir um papel finge ter uma nacionalidade diferente a cada teste que comparece, mas acabava sempre dando-se mal. O filme acabou por ser exibido no Festival de Cannes e ganhou alguns fãs de peso, entre eles Steven Spielberg, que anotou o nome do ator para, quem sabe, usá-lo num futuro próximo. No ponto feliz com o curta, voltou para Los Angeles e, através de uma campanha de telemarketing, conseguiu quase 50 mil dólares para financiar a sua primeira longa-metragem, 13, seis meses após o fim das filmagens, ele foi aceito para o Festival de Cinema de Sundance. Chamou mais uma vez a atenção de Steven Spielberg, que, ainda impressionado com a atuação de Dizel em Multifacial, queria conhecê-lo. Foi convidado para ser um dos soldados comandados por Tom Rex no premiado Resgate do Soldado Raya, filme que ainda contava com Matt Damon, Edward Burns, Giovanni Ribisi e outros. Em 1999, ele forneceu a voz para o personagem título no filme de animação The Iron Giant. Em 2000, Dizel teve um papel coadjuvante no thriller de drama Boiler Room, onde apareceu ao lado de Giovanni Ribisi e Ben Affleck. Ainda no mesmo ano, ele conseguiu seu papel de protagonista como o anti-herói Lídic no filme de ficção científica Pete Black. Vendo o bom trabalho de Dizel, os produtores do filme Velozes e Furiosos resolveram dar a Van Dizel um personagem de destaque na sua nova produção. Dizel interpretaria Dominique Toretto, o antagonista do personagem interpretado pelo ator Paul Walker. Com o nome em alta, Dizel atuou na comédia de ação Naka Raul Nugais, ao lado de Beverly Pepper, Seth Green e John Malkovich. Dizel também alcançou o estrelato de herói de ação no filme X-20, como o agente secreto Zander Cage, também estrelado por Samuel L. Jackson e Azia Argento. Ele recusou a chance de repetir seus papéis nas sequências, 2 Fast 2 Furios e X-20, State of the Union. Em vez disso, ele escolheu reprisar seu papel como Lídic em The Chronicles of Lídica, que foi um fracasso nas bilheterias considerando o grande orçamento. Ele também dublou o personagem em dois jogos de videogame e no filme de Anamia The Chronicles of Lídica, Dark Fury. Em 2006, ele escolheu um papel dramático interpretando o mafioso Jack Dean Orsil no filme baseado em Fatos Reais Find Me Guilty, dirigido por Sidney Lumet. Embora tenha recebido elogios da crítica por sua atuação, o filme teve um péssimo desempenho nas bilheterias, arrecadando apenas 2 milhões de dólares contra um orçamento de 13 milhões de dólares. Mais tarde naquele ano, o ator fez uma aparição em The Fast End The Furious, Tokyo Drift. Em 2007, Dizel deveria produzir e estrelar o Agente 47 na adaptação cinematográfica do jogo Hitman, mas acabou se afastando e atuando como produtor executivo do filme. Em 2008, ele estrelou o thriller de ação de ficção científica Beba Lonader, que foi um fracasso crítico e nas bilheterias. Dizel retornou à série The Fast End The Furious, juntamente com a maioria do elenco principal do filme original de 2001, em Fast End The Furious, lançado em abril de 2009. Pan reprisou seu papel como Dominique Toretto nos próximos 4 filmes da franquia The Fast End The Furious, Fast 5, Fast End The Furious 6, Furious 7 e The Fate of The Furious. Ele novamente deu vida ao personagem Riddick no terceiro filme da série The Chronicles of Riddick, simplesmente intitulado Riddick. Em agosto de 2013, o ator recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Ele dublou Groot no filme Guardians of the Galaxy de 2014, do universo cinematográfico Marvel. Ele estrelou o filme de ação e fantasia de The Sluit Hunter. Em 2016, Dizel apareceu no drama de guerra Billy L. Y. N. N. S. Long Have Time Walk, de Ang Lee. Em 2017, Dizel também reprisou seus papéis como Zerner Kage em X-20, Return of Zerner Kage, e Groot em Guardians of the Galaxy Vol. 2. Ao longo de vários anos, Dizel discutiu o papel de dois papéis distintos no universo cinematográfico Marvel. Quando perguntado ao ator, em entrevista à IGN, ele disse, quando Kevin Feige começou a falar comigo sobre... Quem iria pensar? Uma voz para uma coisa e presença para outra seria bastante genial, seria muito genial. Sempre que meu pai me envia um e-mail, no final ele diz fique humano, e é legal e bonito, mas o que ele está realmente tentando dizer? Ele está tentando dizer que fui afetado pela Terrigen Misty. Ele quer me casar de novo. Em novembro de 2016, o diretor de Guardiões da Galáxia, James Gunn, confirmou que Dizel estava conversando para interpretar Raio Negro no filme planejado dos Inumanos, mas foi transformado em uma série de televisão sem a participação de Dizel. Dizel reprisou seu papel de Groot mais uma vez nos filmes Crossover Avengers, Infinity War e Avengers, Endgame, que combinaram as equipes de super-heróis de Guardiões da Galáxia e os Vingadores. Ele disse, acho que haverá um momento pelo qual todos esperamos, e se você sabe disso ou não, você está esperando para ver e ter algumas palavras. Dizel está definido para interpretar o personagem Bloodshot da Valiant Comics no filme de mesmo nome, que será lançado em 2020. Ele também está se juntando ao elenco de Avatar, The Way of Water de James Cameron, com o lançamento agendado em 2021. Dizel e sua atual parceira, a modelo mexicana Paloma Gimenez, tem três filhos, Rainha Riley, Vincent Sinclair e Pauline, cuja chegada ele anunciou em março de 2015. O nome Pauline foi uma homenagem de Van Dizel a seu amigo Paul Walker, que morreu em novembro de 2013. Alguns dias depois, Van explicou porque escolheu numerar sua filha em homenagem ao falecido ator, em entrevista ao Today da NBC, não estou pensando em outra pessoa enquanto corto esse cordão umbilical. Eu sabia que ele estava lá e parecia, você sabe, uma maneira de manter a memória dele parte da minha memória, parte do meu mundo. Dizel disse em 2006 que prefere manter sua privacidade em relação à sua vida pessoal, afirmando, eu não vou colocá-la na capa de uma revista como outros atores. Eu venho do código de silêncio de Harrison Ford, Marlon Brando, Robert De Niro e Al Patino. Ele expressou seu amor pela República Dominicana e como ele se relaciona com suas facetas multiculturales. Ele conhece seu ex-presidente, Leonel Fernandes, e apareceu em um dos anúncios de campanha anteriores de Fernandes. Los Berndoleros, um curta-metragem dirigido por Dizel foi filmado na República Dominicana. Durante as filmagens de X-20, Deretar Nioff e Zerner Cage em 2016, Dizel realizou um grande sonho de cantar em um coral góspero. O ator em um intervalo da produção decidiu se juntar a Sharon Riley e Indy Faisicarello, o coral de 13 membros que está sendo apresentado no filme, Cantando ao Happy Day. Em um vídeo no Facebook, postado por um dos membros do coral, Van explica, eu só queria dizer que um sonho meu sempre foi ter confiança para cantar em um coral. Embora minha avó me levasse ao coral todo fim de semana, eu nunca tive tanta confiança para subir lá e cantar. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.